Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Project Zomboid, episódio trintão começando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre meus queridos, não esqueçam de deixar o likeão e compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito, beleza? Bom, primeiramente temos alguns itens aqui, eu tenho comida, tá? Eu deixei uma comida bem fresca aqui pra mim, olha só a quantidade de coisa, taquei aqui dentro do porta-malas do carro, tá? Tá durando pelo jeito ali, eu nunca testei, sinceramente, de enfiar as comidas dentro dos lugares assim, mas aparentemente tá dando certo, viu? A comida, parece que ela fica... Ela tá quente ainda, se você tiver uma ideia, eu tirei literalmente do fogo, andei um pouquinho com ela, taquei dentro do porta-malas do carro e tá bom o negócio ali, tá quentinho ainda pelo jeito, né? Não sei se eu deveria fazer isso também com esses... Olha, tá vendo aqui, olha, no meu inventário já tá... Esse aqui já tá ruim já, tá vendo? Eu não sei se eu deveria, na real, fazer isso com... Com os meus itens aqui também, né? Deixa eu ver o negócio aqui, temos Rolling Pin... Deixa eu colocar esse negócio... Ah, não dá, né? Tá? Poxa? Ah, claro, porque eu tô com... Eu tenho que dar o One Favorite aqui, peraí. Deixa eu fazer... Deixa eu ver se eu... Né? Se eu colocar aqui ajuda... Pelo menos um pouco, né? Com relação a... A não estragar, né? Food Spoilage, devo assim dizer. Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos acompanhar. Eu, sinceramente, não sei se isso ajuda, mas... Deu pra perceber, pelo menos pela aquela comida da panela, que... Deu uma segurada, tá? Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu voltei aqui, tá? Em off. Na nossa warehouse, eu peguei a Antique Hoven. Eu não coloquei ela no chão ainda, tá? Eu deixei ela dentro da minha casa, numa caixa lá que eu já até esqueci onde que enfiei, tá? Mas, estamos aqui pra fazer o looting dos lugares lá, como eu comentei pra vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses... Nesses lugares aqui, beleza? Vamos lá. Vamos ver o que a gente encontra por aqui, né? Porta trancada, que legal. Já começamos bem. Vamos remover o Broken Glass. Propósito, muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram nos vídeos passados aí, né? Tô falando que é uma das melhores séries do Project Zomboid aí que tem no YouTube aí. Muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Vamos lá. Ah, tem outra coisa. Tá vendo esses Water Dispensers aqui? Tem uma coisa que dá pra fazer com eles, que é o seguinte. Olha só, dá pra você dar um pick-up. Ele vai ficar bem pesadão, mas olha só o que dá pra fazer, quer ver? Ó, pegou o Water Dispenser. Equipa no secundário. Ó, foi pra 17, tá vendo? Magicamente. Magicamente, o peso, né? Magicamente, o peso do negócio, tipo, some, desaparece, né? É esquisito, né? Nossa. Acho que, na verdade, é um jeito só mesmo de fazer transição aqui, né? Legal, ó. Já subiu de 9, subiu pra 30, né? Quase 40, aliás. Negócio ali. Infelizmente, isso aqui é uma porta, né? Infelizmente, é uma porta isso aqui. Eu, sinceramente, nunca nem tinha notado. Mas beleza. Bom, ali já abrimos a porta, né? Aqui, o que tinha mesmo? Não tinha nada aqui, né? Ok, temos o Holy Puncher ali. Acho que deve ser pra tirar a munição presa, né? Que você leva um tiro no seu boneco aí. Sei lá. Belezura. Ah, já tava no carro pra ter guardado aqui o lado, mas tudo bem. O que que nós encontramos aqui? Temos o Dirty U, Box of Nails. Screws. Light Bulb é muito bom. Light Bulb é muito bom. Pop. Que mais? Bleach. Ó, tem muito Bleach aqui. Bleach pra todo lado. Deixa eu colocar esse Bleach. Eu tô passando pra onde? Tô passando pra lá, né? Pera aí. Aqui, ali. Hop. E o Bleach. Eu vou tirar todo esse Bleach daqui. Vou deixar o Bleach em um lugar só. E aí não fica de novo esse negócio aqui chamando a atenção. A propósito, né? Dá pra gente dar um Disassable nisso aqui. Também precisa de Propane Tank e a Torch lá, né? Será que dá pra desfazer essa porta? Dá? Legal. Vou desmontar essa porta aqui. A propósito, eu acho que eu não estou com bônus de Carpentry. Tá vendo? Preciso ler o livro. Preciso encontrar na real o livro, porque eu não tenho o livro de Carpentry mais avançadinho, né? Mas tudo bem. Olha só, mais um gerador. Nice. Mais um gerador. Mais uma bucket. Gardening Spray. Por que não? Eu não sei pra que serve a Rake, mas tudo bem. Eu vou levar essa caixa, se eu conseguir não desmontar ela, né? A chance do Break é 30, então é uma chance alta. Ela desmontou, beleza. Muito bom. Deixa eu testar um negócio aqui. Se eu pegar o gerador... Ah, não vou conseguir, né? Ah, mas dá pra colocar na minha bolsa aqui, né? Deixa eu ver. Legal. Dá pra eu... Dá pra eu pegar... Esse gerador aqui? Ou não vai deixar eu pegar o gerador? Porque agora eu estou em dúvida. Será que ele não deixa pegar por causa do peso? Provavelmente deve ser por causa do peso, né? Mais uma porta aqui pra gente dar um desassemble. Vamos lá, mais 17zinho de XP. 16 e 60, na verdade, né? Lá dali também. Caraca, só as portas... Trancadas aqui, hein? Pelo menos a gente consegue abrir elas, né? Uh, olha só. Meu Deus. Já temos esse daqui. Electric Wire. Vamos puxar. Vamos puxar tudo isso aqui. Rhodes Wood. Scrap Metal. Driver. Tire Pump. Acho que eu vou deixar aí. Ranch. Eu vou pegar todas essas coisas aqui, na real. Vou deixar no chão. Gravel Bag. Vou tacar no chão também. Beleza? Tem mais algumas caixas aqui. Deixa eu ver. Isso aqui vem pra cá. E dá pra mexer com esses negócios aí, né? Se eu não me engano. Esses small sheets aqui, né? Ó. Carrots. Garden in Sol. Esse padlock eu vou jogar no chão. Troll eu vou jogar no chão. Strawberry. Ah, a propósito também. Fiz mais um pouco de farming lá em casa, tá? E olha só. A gente tá quase level 4 aqui, ó. Eu tô plantando bastante, né? Dog Food. Ok. Water Dish. Não sei pra que que precisa. Tennis Ball. Faz alguma coisa com essas... Tá, né? Ok. Bom, tem mais um monte de caixa aqui, né? Eu, se não me engano, não vou conseguir fazer essas caixas quando eu tiver com 7, né? De... De carpenter, né? Ó, mais um... Mais um gerador ali. Eu nem vi se aquela porta tava trancada, mas também já tô quebrando tudo aqui já logo. Melhor. E... Mais nada ali. Essas Scrapwoods dá pra transformar também, se não me engano, né? Dá pra transformar também em... É... Em madeira, né? Eu digo assim. Obviamente o negócio já é de madeira, mas tô falando assim. Dá pra transformar... Dá pra colocar na fogueira, né? Eu quero dizer. Vamos lá. Transfer. Ó. E... Vai tudo pra lá. Eu não vou ficar com absolutamente nada no meu inventário. Beleza. Essas Crates... Só pra você ter uma ideia, tá? Eu tô pegando essas Crates e vou... Então, na verdade, eu vou pegar algumas em off depois. E eu vou... Substituir, né? Todas aquelas Crates que eu tenho já. Que eu já tenho na minha casa. Porque as outras Crates que eu tenho na minha casa, elas são 20. Elas têm 20 só. Ah, é Take Generator aqui, né? São. Ah, peraí. Ele começou a mexer a mãozinha ali. Deixa eu ver o negócio. Aí. Deixa eu ver. Ah, o gerador não é tão pesado assim, na real, né? A ponta é 40. Ah, ele tá na mão. Ah, agora que eu entendi. É. Não é pesado não, né? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o gerador aqui, ó. Eu vou só deixar os geradores aqui na frente. Porque aí eu não tenho que ficar caçando o gerador, né? Eu já sei onde eles estão. É só... Qualquer coisa, né? Eu vou pegar e ir diretamente pra cima deles aqui. Vou pegar e vou deixar os geradores ali na frente. Não, não, não. Bom... Isso aqui. É, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar. Eu falei que ia fazer. Eu perdi o botão errado ali, mas tudo bem. Dá um walk to aqui. Aí, beleza. Ficou de bola. Vamos ver o que a gente tem nessa maquininha aqui. Não tem nada, né? Beleza. Dá pra desmontar essa maquininha? Ah, também dá. Olha só. Propane tank também, né? E torch. Essa aqui tem provavelmente também... Não, não dá pra desmontar essas... Essas... Ah, não dá pra desmontar? Achei que dá pra desmontar essas coisinhas aí. O que será que abre aqui? Não dá pra desmontar as paredes? Não dá pra quebrar as paredes, né? Caixinha aqui. Deixa eu ver. Formal shirt. Deixa eu ripar os negócios. Eu vou precisar dessas coisinhas eventualmente, né? Bag jeans. E thread. Deixa aqui comigo. Nossa, o que eu apertei ali? Não sei. Aqui. Passar os negócios pra lá também. Needle. Vamos levar a needle, vai. Vamos levar a needlezinha. Então, o que dá pra fazer com isso aqui? Dry self. Eu tô... Ah, eu tô seco, né? Ah, olha só. Wetness. Ah, meu boneco. Nossa, o negócio tá molhadão. Ah, ela vai descendo. Você viu o wet bath towel, tá vendo? Ela vai secando. Ah, legal, cara. Nem eu sabia disso. Ó, começando a subir fome lá. Creepsheets. Deixa eu ver. Aqui. Ah, dá quatro, cada uma, né? Legal. Legal. Não, não é legal. Tem muita coisa que eu não sei, tá, galera? Do jogo ainda. Olha, fishing rod. Legal. Fishing line. Legal. Baseball lixo. Eu não sei pra... Que que serviria isso aqui, mas tudo bem. Black rose stick. Ok. Tennis ball, tennis racket. Eu nem sei dizer se isso daí é blunt. Provavelmente deve ser blunt. Cheats aqui. Vamos ripar. Ripar mais essas cheats. Pro chão. Isso aqui também, ó. Dry self. Deixa eu ver aqui como é que ele... Ah, ele seca, mas não é muito útil não, né? Porque, não sei. Remaining. Dry self. Ah, ele desce. Entendi. Ah, não tem muito sentido, né? Porque, ó. Ó, veja bem. Eu tô... O cara tá suado ainda. Será que é por causa disso, na real? Ó, essas rakes eu vou jogar tudo no chão. Puts. E falando nisso, acho que eu vou... Na real, acho que eu vou equipar uma... Uma rake. Whip em both hands. Vamos lá. Proposto também, acho que nem deve ter zumbi aqui, né? Sinceramente, eu não tô vendo zumbi nenhum. Opa, tô ouvindo um zumbi. Ah, tem um aqui dentro, ó. Ah, tem... Aqui dentro também, ó. Tem dois. Dois lugarzinhos com tem, né? Um zumbi em potencial ali. Ó, um zumbi aqui. Ah, esse aqui é... Blunt. Tá vendo? É Blunt, tá vendo? Long Blunt. Ah, eu achei que ele... É, mas isso aqui é uma rake. Eu achei que ele fosse pegar isso aqui na cabeça do zumbi, né? Eu, sinceramente, achei que ele fosse tacar isso aqui na cabeça do zumbi, né? Olha a diferença. Olha a diferença. Nossa. Tudo bem que eu tenho bastante skill, né? De... De short Blunt, né? Que eu dou uma pauladinha e o cara já vai pro chão, já. Mas, nossa. Nossa, na boca. Nossa, fiz uma arranca de cara aqui em cima do outro. Olha a pilha de corpo que eu fiz aqui. Neckless, dismantle. Nossa, quatro reloginhos. Aí sim, hein? Olha. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Nada de bom. Meh. Essas socks aqui. Condition insulation ruinsíssimas, hein? Insulação meio... Meio... Socks também. Shoes. Olha, os shoes aqui são melhores que os meus, hein? É que se não me engano, os meus sapatos... É, eles não tem defesa não, ó. Melhor. Pegando o sapato, corpo morto. Vou jogar isso aqui pra dentro do... Negócio ali também. Uma DD aqui, o negócio. O que mais? Leather gloves. Light defense. Olha, tem um hole. Um buraquinho ali na... Uh, lighter. Ok. Ué, cadê? Já dropou? Já, tá aqui, ó. Lighter. Ui, é novinho, hein? Novinho em folha. Ali não tem... Ninguém, provavelmente. Já são nove horas da noite. Meu Deus. Ok. Tem zumbi aqui dentro. Um desses dois aqui, ó. É, desse aqui. Ok. VHS e nada. Alright. Ué, ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás pra ver se tem alguma coisa. Nada. Ok. Uh, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ir nesse aqui. Eu não sei de onde vieram esses zumbis. Eu acho que foi dessa porta aqui, ó. É, eles quebraram aqui, ó. Tá vendo? Devia ter um monte de zumbi aqui dentro. Eles simplesmente quebraram... É... A porta ali. Tô ouvindo bastante zumbi, hein? Tá aqui embaixo, parece. Uh. É, tá aqui. Achamos. Ou na real, eles nos acharam, né? Boa. Deixa eu ver aqui. Nada de bom. Nada de bom. As meinhas são meio furrecas, hein? Rapaz. Achei que as meias fossem melhores. Ah, e tem um zumbi aqui dentro dessa porta aqui, ó. Vem um pouco de strafing ali, né? Que é você ficar andando desse jeito, mirando. É bom porque o seu personagem, ele começa... Ele anda mais rápido, né? Você faz uns strafezinhos assim, ele... E dá uma dadinha melhor. Bom, precisamos achar um lugar para dormir, né? E a propósito... Já... Luteamos aqui. Deixa eu só... Acho que eu vou dormir aqui mesmo, cara. Nessas cadeiras aqui, apesar que são 10 horas da noite ainda. E aqui, eu vou colocar... ADD no monte. E vou colocar... Dois ger... Dois. Aí. Dois geradores. E vai ficar em cima daquela outra tela ali, mas tudo bem. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu... Vamos voltar para o carrito. Vamos voltar para o carrito. Aqui. Transfer all. Vou botar tudo lá dentro. Aí. Pegar algumas cenouras... Ah, não. Cenouras não. Vamos pegar aqui... Cadê aquele... Aquele bife? Ah, eu coloquei aqui dentro, né? Pode crer, peraí. Coloquei. Ah, aqui, ó. Peguei. E a met... Metade, vai? Aí. Beleza. Não foi nem a metade que eu comi ali, mas tudo bem. É, foi só... Melhor, foi um terço na real. Não chegou a ser a metade, mas... Mas foi um terço. Vamos comer aqui. Comer o quê? Vamos andar, né? Até ali. Vamos entrar. Vou fechar aqui. E aqui é o seguinte. O sleep vai ser bad, eu sei. Ou seja, isso não vai nem... Ele não descansa direito, tá? Mas tudo bem. Ó, beleza. Descansou bem. O problema é que tá uma chuva do carambas aqui, né? Mas tá ok. Bom, já limpamos aqueles três. Vamos pra essa casa aqui. Na frente. Ih, tá vento, hein? Tá ventão. Tá ventania. Vou pegar o carro aqui. Vou comer um quarto. Eu tenho gasolina, tá? Então eu tô muito preocupado com a gasolininha. Cuidado quando você abrir o mapa, assim, né? Quando você estiver dirigindo, porque... Uau. Porque as... Ih, o carro deu uma travada aqui, hein? Porque às vezes quando você faz isso, o carro, tipo, ele acelera, cara. Nada. Deixa eu desligar aqui. Agora tá chuva, né? Vai tampar o som, na real. Vou deixar um barquinho aqui pra falar que é meu carro. Por que não? Ok. Vamos entrar nessa casa. Aparentemente não tem nenhum zumbi. A porta tá aberta, parece. Deixa eu de coisa podre aqui. Opa, temos um zumbi aqui. O bonezinho dele saiu voando. Beleza, tô ouvindo outro zumbi. Cuidado, deixa eu ver qual porta. Essa aqui, ó. Essa aqui de baixo. Opa, olha só. Tem uma key aqui. Deixa eu levar aqui, né? Porque se tiver alguma porta trancada e tal... A gente já abre. Deixa eu pegar o na hora H, negócio aqui. Começa a pitar. Stop alarm. Aí. Nice. Bom, o zumbi tá nessa porta aqui. Espero que seja apenas um, né? Opa, olha só. Você viu ali? Military... Military boots. Excelente. É, military boots que a gente precisa, cara. Ó, mais uma aqui. Não é? Eu vou equipar. Porque o problema é o seguinte. Essas botas... Essas botas militares. Elas têm uma defesa 100% contra a mordida. Ou seja, se algum zumbi morder... Defende, né? Tipo, segura 100% da mordida. Se for no pé, é claro. Entretanto... Se ele morder e realmente... Tipo assim, fizer um buraco no sapato. Seja lá em qual lado do sapato que for, né? Ou no pé esquerdo ou no pé direito, tanto faz. É, você não consegue remendar. Tá? Esse é o probleminha, vamos dizer assim, tá? Você não consegue remendar. Tem bastante... Tem apple syrup aqui. Hungry happiness. Paper bag. Jogar no chão. Sausage. Pickles. Vamos pegar uns picklezinhos aqui. Ele demora bastante pra comer o pickles, né? Aqui, vamos pegar tudo. E também tem aqui... Uh, canned food. Ok. Nossa, eu preciso realmente dar uma remodeladinha. Paper bag. Deixa eu ver aqui que tem. Cornbread. Fry... Ah, tem batatinha. Poxa. Napkins. Tem... Straw também, ó. Que são os canudos, né? Paper napkins. Achei que dá pra fazer alguma coisa com isso. Mas não dá. Olha, chips, chocolate, ramen, noodles, marinara. Nossa, chips aí são boas, hein? Eu realmente preciso muito... Mas o que eu tô fazendo, tá, galera? Eu não tô querendo perder, tipo assim, na prática mesmo. Não tô querendo perder muito tempo arrumando muito a minha casa. Porque vai eventualmente, né? Chegar o inverno, né? E o inverno eu não vou nem poder ficar direito, né? Fora de casa. Então é exatamente naquela hora que eu vou querer focar mesmo, né? É... Em casa, né? Deixa eu ver. Esse aqui eu vou levar, hein? Porque é 5 e 6. Tailoring 2 eu já tenho lido. E o resto aqui vai pro chão. Posso até levar os livros, né? Mas não vale a pena. Ó, quer ver? O fishing... Meu fishing tá... Olha só, tá no 4 já. Quase, né? 4. Aí que entra esse livro... Ah, na verdade é que não entra livro nenhum, né? Porque eu não tenho. Beleza. E tá bem vendo. Olha lá fora, hein? Você viu? É só botar o pezinho pra fora aqui. O negócio já aciona lá. Beleza. Bom, essa casa aqui já não tem mais nada. Esse é o objetivo de eu passar aqui. E é mais uma aqui na frente, ó. Só atravessar ali, ó. Ah, entende? Beleza. Contanto que eu não fique muito tempo na chuva, não tem muito problema, tá? Aí, deixa eu... Guardar as coisas aqui. Beleza. Dá pra pular aqui de boa, tá? Ele não gasta estamina... Muita, né? Estamina mais aqui. Porque não é aqueles... Aquelas coisas de 2... De altura, né? Beleza. Aqui não parece que tem zumbis. Vamos ver aqui. Ah, meu querido. É, meu querido. Deixa eu quebrar aqui. Na verdade, eu vou quebrar. É meio perigoso fazer isso, na verdade, né? Porque pode vir... Pode ter algum alarme, né? Alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo... É... Não... Mas, ao mesmo tempo, não importa muito. Porque, de qualquer forma, tá o maior barulhão, né? Uh, Carpentry. Aqui. Farming. Deixa eu ver. Farming tá de boa. Foraging. Foraging. Qual que é a minha leva de forage? Tá bem alto, que eu sei. Tá 6. Ok. Tailoring. Colocar no chão. Paper clip. Socks. Meio forreca. Balotec radio. Que eu vou dar um desmentalzinho automático. Wood glue. Uh, nightstick ali. Deixa... Aí, equipa. Beleza. Aluminum. Comer aqui um... Pouco. Na real, eu vou comer tudo logo disso aqui. 120. E ele vai... Acho que cada vez que eu como, ele pega menos 2, né? Ah, agora ele tá estufadaço ali. Deixa o cara ficar estufadão. Não tem problema não. De qualquer forma, eu tenho mais comida no carro, né? Lembrando, né? E, ó. Essas comidinhas podres aqui, tá? Por que que você pega? Porque eu uso pra plantação em casa. Aí. Beleza. Olha só. Glider gloves. Shorts. Formal wear. Colocar tudo no chão. Depois, qualquer coisa, eu posso... Voltar pra pegar, né? Não tem o menor problema. Key fishing. Fishing 4. Acho que eu já tenho... Acabei de pegar lá, inclusive, se não me engano. Mecânico. Está em 3. Olha só. Esse livro aqui está perfeito pra nós agora. Oh. Também temos o World Search Mag aqui. E aquele outro que eu acabei de pegar agora, né? O Fishing Vol. 4. Acabei de pegar agora ali. Acho, né? Se não me engano. Um banheirinho aqui. Ok. Mais uma casinha zerada. Vamos zerar nessa aqui de cima também. Olha lá. Vamos zerar aquela lá também. Parece que não está tão vento mais. Acho. Espero. Espero eu, né? E aí... Está meio estranho aqui que não tem muito zumbi aqui, hein? E por meio estranho, eu não me importo muito, não. Beleza. De novo, não trigger o alarme nem nada, né? O que é muito bom pra mim, né? Beleza. Já vamos criar uma porta de saída aqui, né? Uma rota de fuga. Já vou cattle. Pegar isso aqui, tudo. Ah, olha. Estragou o Ice Cream, cara. Uau. Difícil de estragar Ice Cream. Demora, na verdade, né? Não é que é difícil. Ok. Pegar tudo isso aqui. Que eu acho que, sinceramente, eu nem deveria pegar essas comidas aí. Mas vamos pegar, vai. Uma esponja. Aqui pesa quanto? Pô, já peguei o resto. Eu sei que eu tenho alguns can openers em casa. O problema é... Eu tenho certeza que na hora que eu precisar... Eu não vou lembrar onde eu coloquei. Sabe como é que é, né? Olhadinha aqui. Nada também. Vou deixar aberto. Só pra eu... Saber que eu já passei por aqui. Beleza. Mais uma concluída aqui também. A gente estamos fazendo um bootzinho legal. Vamos nessas três de cima aqui, ó. Antes disso, deixa eu voltar no carro. Tá diminuindo a chuva, parece. Aparentemente. Aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Porque aí, já no próximo episódio, eu já... Já libero todo o espaço aqui, né? Beleza. Não deu pra colocar tudo, mas a gente já sabe que tá cheião ali o negócio. Falando nisso, que tá de uma coisa com a outra. Denim, Lord, Repetit, Rolling Pen, Sol. É, na verdade tem bastante coisa aqui. Ó, até essa casa já tá for sale, olha só. Tá vendo essa casa aqui. O cara não precisa mais se preocupar com isso, né? Também, ó. Tá sem porta, ou seja, já passou zumbis aqui. E pode ser que ainda tenha... Olha, mano. Chips. Ainda pode ser que tenha zumbis aqui. Ó, cuidado. Não tem... Parece que eles podem ser que esteja aqui dentro, hein, ó. Banheiro não tem ninguém. Mas é. Ali no... É, no banheiro não tem ninguém. Aqui também. É, pelo jeito eles entraram pela janela. Quebraram a porta e saíram pela parte da frente. Good cooking, já tenho. Magazine. Poradinho não preciso. Sheet of paper. Cargar tudo no chão, pra não me chamar a atenção, né? Saber como é que eu sou. Dream trunks. Shortzinhos ali. Dois pops. Duas, né? Pops. Uh, cigarettes. Mais chips. Vamos levar aqui. O que mais? Onde que tinha mais aqui que eu tinha... Tinha visto que tinha... Aqui, mais um. Ah, tá em cima da mesa ali, ó. Mesinha aqui, ó. Bourbon. Isso aqui é bom, hein? Ele ajuda pra caramba com... Depressão, né? E tal. Personagem. Tá, vamos ver. Vamos pro bom bem bom aqui. Que são essas gavetas aqui. Os armários, na verdade, né? Boa, Marshalls. Óleo de oliva. Ok. Uau, ok. Mais comida a roda aqui. Eu vou pegar só pra depois eu não ter que voltar aqui, exatamente. E propriamente dito, né? Nossa, bastante panela aqui, os negócios aqui, olha. E eu gosto desses negócios aqui, né? Tá pra sentar na cabeça do zumbi aqui, bem tranquilo. Eu vou comer um pouco. O que que acontece? Eu perdi muito peso. Você for ver, eu tô com 86. Tá pra down ainda o negócio. Tá muito bom. Não estamos muito bons com relação a peso, não. Poderíamos estar melhor. Deixa eu ficar aqui dentro. Tem uma casinha de cachorro. E tem mais uma casinha ali atrás. Deixa eu já marcar aqui. Isso aqui é aquela casinha perto da casinha do cachorro. Então vamos dar uma olhadinha aqui atrás também. Tá caindo um mundo aqui, hein? Meu Deus. Ninguém aqui, ok. Ó, a bateria do tipo Sport e a condição 100-100. Muito bom. Condição excelente ali, inclusive. Melhor condição possível, né? Pena que eu não tenho carro Sport. Na verdade, mesmo se eu tivesse, eu não ia usar. Porque o armário é muito ruim. Ó. Hmm. Club hammer. Club hammer. Uh, duct tape, ok. Screws, não sei pra que saia até agora. Mullet, rope. Ok, 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 ok. O que que temos aqui atrás? Magazine. Newspaper. Cara, tem um gerador aqui. Agora que eu anotei, ó. Tem um geradorzinho aqui embaixo. Metal sheet. Eu não sei pra que que servem essas coisas aqui não, tá, galera? Essas metal sheets. Provavelmente deve ser, né? Deve ter com certeza a ver com... O skill lá de... De... Esse aqui, ó. Quer ver? Não, botão errado. Ahn... Metal working aqui, ó. Provavelmente tem a ver com metal working. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, eu vou colocar... Aqui, ó. Vou colocar, acho que aqui, ó. Gerar. Gerador. Gerador, não. Gerador. Eu vou colocar a setinha pra baixo. Não, vou colocar a setinha assim, ó. Gerador. E aqui, eu vou colocar dois geradores ali, ó. Pra puxar o texto, né? Pra falar... É ali que eu tô falando. Pra depois eu não me perder, né? Sabe como é que é, né? Largar os trecos no chão. Mais um geradorzinho de gracetas ali. Vamos aproveitar aqui essa... Este caminho. Vou botar pra... Pra sair aqui. Tá vendo? Fortíssimo, hein, rapaz. Beleza. Acho que já deu pra socar o máximo de coisa possível aqui, né? O problema é que tá pesando aqui mesmo. Cherries. São... Cara. Essas crates aqui. Dog food. Empty bucket. Fish line. Fish ali. O negócio é de pescaria. Brown beef. Hammer. Eu tenho hammer? Pera aí, eu tirei o meu hammer? Não, eu não tirei... Eu tirei o meu hammer do meu... Opa. Pera aí. Ali, não tem... Eu acho que eu tirei o meu hammer. Ué, acho que eu tirei o meu hammer. Não, isso aqui eu tenho que trazer pra cá. Não, não dá? Ah, claro, porque tá cheio. Ah, um. Um de peso. Vou jogar isso no chão. Aqui. Eu queria que tivesse um negocinho pra filtrar, cara. Putz. Pra, sabe assim, filtrar o item que eu quero? Putz, seria muito mais fácil. Aqui, vem pra lá. Aí eu pego a duct tape, taco aqui. Deixa eu jogar isso aqui, aqui. Duct tape passa pra lá. Beleza. Vou colocar algumas coisinhas a mais ali. Show de bola. E como é que estamos de espaço? Ih, não temos. É, eu basicamente tô cheião de espaço, cara. Eu digo assim, cheião sem espaço na real, né? Aliás. Cheião sem espaço. Bom. Galera, eu vou fazer o quê? Nosso looting foi muito bom aqui, tá? O looting foi excepcional na real. Entretanto, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vou até pausar ele aqui pra vocês conseguirem me ouvir perfeitamente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Vídeo que vem a gente vai lootingar essa casa. Essa parte aqui de trás, né? Essas quatro casinhas aqui. Quem sabe mais essa parte aqui, tá? E ao longo, vocês vão vendo que a gente já tá quase terminando essa cidade. Que eu sinceramente não sei o nome da cidade desse jogo até hoje, né? Mas, eu vou querer lootingar. E aparentemente isso aqui também é um prédio, né? Isso aqui também é um prédio. Então, eu vou querer lootingar essa parte aqui. Daqui, eu vou deixar meu carro aqui, provavelmente. E vou pra esse pedaço. Não sei, tá? Sinceramente, não sei. Mas isso aqui, aparentemente, é um prédio também. Alguma coisa, né? Se você for ver aqui. Talvez, possa ser realmente alguma coisa também. É, talvez possa ser. Não sei. Enfim. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o likeão, tá? Ajuda bastante. Comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. O episódio 31. Beleza? Falou, valeu. E fui. Meus queridos. Tchau.